Sr. Deputado Francisco Louçã. Sr. Primeiro-Ministro, o seu Governo detesta os concursos públicos, quer facilidade em obras fáceis. E o Sr. Primeiro-Ministro não tem resposta a este respeito. Aliás, defende dinheiro fácil, exceto para as pessoas que têm uma vida difícil. Porque conseguiu melhorar as contas públicas, diz-nos, à custa de tirar dinheiro às reformas da Segurança Social, como agora está aprovado por esta política do Governo. Mas tudo é fácil quando chegamos ao momento das eleições. Sr. Primeiro-Ministro, conhece o mail do seu Governo a pedir a 30 empresas as datas dos concursos, das adjudicações, das inaugurações? Ou seja, a vertigem Alberto João Jardim, que já está a tomar conta deste Governo? Aí sim, Sr. Primeiro-Ministro, toda a diferença da política é escolhas de seriedade e consistência, ou escolhas de demagogia e demagogia é o que tem feito e faz o Governo. Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Deputado Francisco Louçã, eu acho que a Assembleia da República e os portugueses já se habituaram aos episódios mediáticos que o Sr. Deputado costuma utilizar nestes debates, aliás, muito semelhantes aos episódios que ali o Sr. Deputado Paulo Portas também costuma utilizar. Sr. Deputado, eu não aceito lições de moral da sua parte. O que nós estamos a fazer, honestamente, é melhorar os procedimentos para garantir mais investimento público em 2009. Para quê? Para dinamizar a economia e para dar melhor emprego. O que nós vamos fazer é, até 5 milhões de euros, definir regras apenas para duas áreas e não para quatro. Porque depois do processo de consultas, o Governo decidiu restringir apenas a duas áreas, escolas e eficiência energética, essa possibilidade de recurso a ajustes diretos com exigência de consulta a três entidades. Mas fazemos-lo de forma absolutamente excepcional e para responder a uma situação excepcional. Isso quer dizer responder a um problema. Isso quer dizer estar do lado da solução, não estar do lado do problema. Sr. Deputado Francisco Loussaint. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, tenha a certeza de uma coisa. Ninguém confunde o Dr. Paulo Portas comigo e, para a minha felicidade, ninguém me confunde consigo. E isso é que me preocuparia. Aliás, veja bem a política de saúde. Veja bem a política de saúde. Estão a ser feitas obras, é verdade. Há parcerias público-privada até 2039 em que se vão gastar 2 mil milhões de euros a mais porque se financiam empresas privadas. No Hospital de São João, Sr. Primeiro-Ministro, sabe disto? No Hospital de São João estão feitas obras para construir quartos privados. Para construir quartos privados no Hospital de São João. E o Sr. Primeiro-Ministro, faça o balanço que quiser da saúde. Melhor porque temos que melhorar e é uma responsabilidade deste Parlamento e, certamente, do Estado. Mas fechou 30 serviços de atendimento permanente. Vai fechar mais 46. Prometeu 25 urgências básicas. Quantas é que abriu? 9. Quantos funcionários saíram do Serviço Nacional de Saúde? 13 mil. Sr. Primeiro-Ministro, não sei se o incomoda a verdade, mas o número é este. Foi do setor da saúde no Estado que mais funcionários saíram. E o Sr. anuncia nos 250 médicos em Medicina Geral que começaram o internato há 5 anos atrás, quando o Sr. não era Primeiro-Ministro, e que agora conclui o internato. Mas o que não propõe é aquele princípio elementar, conclui o Sr. Presidente, que sim era uma medida positiva, e essa quero deixar lá aqui, que permitiria que todos os estudantes que concluem o internato da especialidade pudessem ter, porque o Estado lhes paga a formação, um contrato de 10 anos com os hospitais públicos. Aí sim teremos os médicos de que precisamos e não estaríamos sempre a procurar médicos no Uruguai ou a mandar doentes fazerem operações em Cuba. Isso seria uma medida, mas para essas o Sr. Primeiro-Ministro continua a não estar disponível.